Eu acho que está com a missão desse movimento, né, de você investigar a vida do candidato na fete social, e que só vai aumentar. Você tinha me dito que lá fora esse já é muito comum, os candidatos hoje se apresentarem, inclusive divulgando seus blogs, seus sites, em que forma eles se apresentam nas redes sociais. Componha a apresentação dele junto com o currículo, junto com o currículo digital e outras ferramentas digitais para a pré-seleção. Então ele tem que perceber como que ele vai ser visto através dessas ferramentas, dessas redes sociais. Se ele for encontrado no Orkut, o que o recrutador vai achar no Orkut dele? Como que vai ser interpretado? Para ele não correr o risco de ser mal interpretado. Que meio que ele escolhe, né, que nome ele escolhe, como é que ele vai colocar lá antes do arroba, né, que nome que ele se apresenta, a forma como ele apresenta o currículo dele, em que formato digital ele vai colocar, a foto que ele apresentar, se ele tomar a iniciativa de mandar uma foto junto com o currículo, que tipo de foto é, não ser uma foto descontraída demais, ser uma foto tipo 3x4, mais adequada para um currículo digital, focada mais no rosto, sem nenhum acompanhante, sem nenhuma exposição em excesso dele, né. Então ele tem que tomar essas precauções para que ele não seja mal interpretado, não seja eliminado por essa razão de um processo seletivo, que ele tem até as competências necessárias. Eu acho que para quem já está, a atenção tem que ser maior. Como ela trafega, como ela se coloca na rede social, porque tem uma influência no dia a dia dela, o trabalho. Que comunidades ela se associa, o que ela está falando dela, que tipo de foto ela expõe, comentários que os colegas fazem dela, recados que deixam para ela, né, como a quantidade de veículos que ela acessa nessas redes sociais durante o dia de trabalho, se é permitido ou não, se é permitido, ela sabe usar esse tipo de ferramenta no ambiente de trabalho, não se perde nessa exposição e nem no uso dessas ferramentas. Zero. Bom, aqui a gente faz a pré-seleção dos currículos, é onde começa todo o processo seletivo, e uma das ferramentas que se a gente precisar utilizar é fazer a viagem do candidato nas redes sociais. Olhar que tipo de, o que tem associado ao nome dele, que tipo de comunidade ele pertence, né, como que ele se posiciona, como que ele se apresenta nas redes sociais. Aqui tem uma outra, que é eu durmo no meu trabalho. É óbvio que nenhuma empresa hoje em dia tem espaço, né, assim, revelar para dormir no trabalho, então também significa que ele tem um comportamento inadequado profissionalmente. E principalmente se não tem, ele está dizendo que tem, ele vai ser mal interpretado, porque às vezes nem tem, mas ele no caso está dizendo que gosta desse tipo de atitude. Eu acho que todo cuidado é pouco, pode refletir uma atitude que você tem, porque eu digo que ele não tem, mas que vai pesar contra o teu posicionamento profissional, se você está trabalhando ou não.